Oi, 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 meus amores! Como vocês estão? Espero que todos estejam super bem e se não tiver, pensamento positivo que tudo vai dar certo, tudo vai se resolver. Eu estou bem e eu sou Vanessa Sgarione e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Ao meu e o seu, né? Porque se não fosse por vocês, talvez o canal não existiria. Antes de começar esse vídeo, eu quero fazer aquela pergunta. Você já é inscrito aqui no canal? Se ainda não está esperando o quê? Aqui embaixo no botãozinho inscreva-se, inscreva-se aqui no meu canal. Já aproveita e ativa o sininho das notificações para quando tiver vídeo novo aqui, você ser avisado. Aproveita também para deixar o seu like, o seu joinha aí, que eu vou agradecer muito do fundo do meu coração e também já aproveita e vai nas outras redes sociais e me acompanhe lá também. Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii, é só procurar por Vanessa Sgarione, como é o inscrito aqui do canal. Acho que eu vou levantar um pouquinho aqui. Não, eu quero que vocês não dê bola pelo barulho, tá? Só que aqui, como eu sempre digo nos outros vídeos, é complicado gravar vídeo aqui. Então, é meu pai fazendo os negócios dele lá e ele tá cortando, né? Então... E hoje, vim aqui fazer um vídeo especial para mim. Quem me acompanha nas outras redes sociais ou quem viu aqui nos shorts, ontem, dia 27, eu fiz aniversário. Completei 37 aninhos. E claro, que para mim é uma data muito especial, legal. Tem a Luna aqui, vou ver se eu consigo pegar. Vem aqui, Lulu. E oi, pessoal, eu sou a Lulu. A Luna, a filhinha da mamãe, Vanessa. E, como eu sempre digo, a gente tem várias datas comemorativas, né? Natal, Páscoa e várias. Só que existe só uma data, que é nossa, que é o nosso aniversário. Por isso, que eu adoro comemorar o meu aniversário, comemorar as conquistas, todas as amizades novas, as que permaneceram, algumas se vão, né? Mas tudo bem. E eu vim aqui agradecer cada um de vocês que vieram me dar os parabéns por mensagem, por ligação, pessoalmente. E eu sou aquela, né? Que gosto sempre de agradecer. Então, eu não podia deixar de vir aqui agradecer cada um de vocês que tiraram um tempinho para me parabenizar. Fiquei muito, muito feliz porque vocês tornaram o meu dia mais do que especial. Como eu já falei em outros vídeos, muitas vezes eu me emociono, porque quando eu fiz 33 anos, eu não, eu, tipo assim, como eu faço aniversário entre o Natal e o Ano Novo, é complicado comemorar com os amigos, porque a maioria, pelo menos aqui na Serra, a maioria vai para a praia, vai, né? E eu nunca consegui. Quando eu fiz 33 anos, eu decidi fazer um churrasquinho, né? Para comemorar e conseguir reunir os meus amigos. Para mim foi muito especial, porque, né? Estou dividindo essa... Esse dia especial, estou dividindo com os meus amigos. E... Meu pai sempre é aquele que estraga os prazeres dos outros, né? Quando ele vê alguém feliz, ele vai lá e bota para baixo. E tem a Luna, vocês dá para ver? Ali, aí escutei um barulho, você vai saber, né? E meu pai, aquele dia, me botou muito, muito para baixo. A noite do dia 26 para o dia 27, fui picada por uma aranha aqui. Então, além disso, eu tive que ir para o médico no meu aniversário. A aranha me picou e meu pai me colocou muito para baixo. Eu queria cancelar tudo, mas eu tenho uma mãe e um irmão que são maravilhosos. E me ajudaram, né? Aí não cancelei, foi especial por ter os meus amigos aqui. Mas, por outro lado, pelo que o meu pai fez, foi muito triste. E depois daquele dia, eu disse que nunca mais ia comemorar aniversário. Nos 34, eu não comemorei nada. E os 35, eu disse, não. Se ele é uma pessoa assim, ele não vai estragar meu dia, não vai estragar minha vida. E daí eu comemorei, convidei os amigos. Alguns, alguns, não consegui convidar todos, porque o lugar é meio pequenininho. E o ano passado também eu fiz. E esse ano, comemorei também com os meus amigos. Meu pai sempre querendo me colocar para baixo. Mas agora eu sei que não importa o que ele fale, eu vou comemorar e fazer o quê, né? Tudo que eu puder fazer para ele, eu vou fazer. Infelizmente, ele não faz por mim. Mas não era isso que eu queria falar, tá? Mas é um desabafo. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Para vocês verem um pouquinho do que eu passo, né? E vocês estão sempre aí me apoiando, me acompanhando. E vocês me fazem cada vez melhor. Vocês fazem os meus dias melhores. Obrigada do fundo do meu coração. Continue aqui me acompanhando. E beijo e até mais. Pessoal, voltei porque eu me esqueci de mostrar a minha outra cachorra que também está aqui me acompanhando. Olha ali, ó. Então, essa veio de Viozeiro da Bahia, tá? Vou fazer um vídeo contando a história dela, tá? Era isso, gente. Agora sim. Beijos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.